Um abraço da vivência, Santa Lucia, fecha Santa Lucia 2, 2017 Essa canção nós sempre que cantamos, dedicamos aos sacerdotes Ela repete um pouco a vida e a história do sacerdote Na carreira, na vida dele, enquanto o pastor Música Música Saúde ao cair da tarde, sem muito alarde, é favor dizer Que vou pregar o meu sermãozinho, pelo caminho que eu percorri Se alguém quiser escutar meu canto, procure um canto pra se agitar Que eu vou passar a caída pra mim, sem muito alarde, é cantar Que me preparem um microfone e um violão pra me acompanhar O meu recado será bem-vindo, mas quem ser ele eu irei lembrar Que ainda tenho de esperança e de boa alcança, quem sabe eu vou Vou explicar porque às vezes tanto querido ver meu irmão feliz Por que razão acredito tanto na juventude do meu país E vou gritar que foi mais difícil ou impossível acreditar É mais difícil e impossível viver a vida sem esperar Eu vou brincar com o meu povo jovem Que se comove ao me ouvir falar E nas escadas de alguma igreja No meio deles vou me sentar E vou falar-lhes do Nazareno Que tão sereno ensinou a paz E ao escutar meus irmãos, meus olhos Eu partirei sem olhar pra trás Minha certeza me quer Sem mente eu desprecei te deixar cair Vai encontrar solo pra morrer Pra depois dancer e depois fluir Que podem se tornarem fruto Que eu irei dar a quem não o tem Só vou pedir a semente dele Para eu andar outra vez, amém Ainda hoje ao cair da tarde Sem muito alarde é favor de ser Que vou pregar o meu sermãozinho Pelo caminho que eu percorrer Ainda hoje ao cair da tarde Sem muito alarde é favor de ser Que vou pregar o meu sermãozinho Pelo caminho que eu percorrer Eu gostei Ainda hoje ao cair